Cabreúva, passe a 8 e meia, a perna direita tentou ir pro Felipe, bola boa, vai bater, puxou pra direita, vai finalizar outra finta, vai pintar o golaço! Gol! E que golaço do Felipe! Uma finta, a finta do David, com a perna canhota, dá aquele biquinho na bola, põe pro fundo do gol, olha o corte sensacional! Vai ficar ali o Saraiva, gira bem Saraiva, Gabriel na esquerda, por dentro ali o Giba, a bola vai pro Giba, tenta se antecipar o Juan, não chega pra ele, bola boa, Saraiva vai pintar o empate! E que golaço do Felipe! É da Aço, Eva! Saraiva! Ganhou lá na esquerda, passou pelo Cabreúva e com categoria, tira do João Neto! A matada foi tudo, o domínio foi completo! Já dominando e botando na frente, ó, pra perna direita, deixou quicar duas vezes, bate por baixo do João Neto! Olha o toque de cabeça, Gé! Gol! É do Jaraguá! Essa combinação dos tiros com o Felipe e Gé tem sido muito perigosos e foi mortal nesse lance! Ele cruzou atrás do Saraiva, de cabeça na área, coloca pro fundo do gol! Gol de cabeça, sim senhor! Gé! É o segundo dele, camisa 9! Segundo dele na liga, o segundo do Jaraguá hoje! No 23 segundos, 8 e meia, domina, finta, bate! Gol! É do Jaraguá! 8 e meia! Felipe rolou, 8 e meia, dominou, fintou! E empate seco, a bola vai! Rasteira queimando a quadra, passa por baixo do David e vai pro fundo das redes! 8 e meia! Faltando um pouco mais de 20 segundos pro fim! Chuta forte, chuta cruzado! Um foguete, uma bomba, ele achou! Achou o bocadinho do gol! Tchau! Tchau! Tchau!